Música Olá pessoal, voltando aqui com mais um Dicas de Materiais numa, digamos, repostagem de algumas partes do Dicas de Materiais Parte 2 para quem já viu porque o vídeo antigo acabou saindo do ar quem quiser ver a primeira parte que eu falo sobre as canetas Nankin pode clicar aqui do lado direito, certo? vai estar rodando o vídeo aí, vai estar o link você vai lá e assiste sobre as canetas Nankin descartáveis hoje eu vou falar sobre lápis e esfuminho e como você fazer um... os materiais que você vai usar para um sombreamento legal beleza? vamos começar pelos lápis aqui três graduações de lápis para sombrear desenho eu não sombreio muito desenho vocês podem ver que a maioria dos meus desenhos são coloridos eu devo ter um ou dois aí que são em preto e branco no canal tanto nas minhas pastas, etc mas eu faço desenho sombreado também as graduações que eu uso são o 02 02? não é caneta Nankin, caramba as graduações que eu uso é 2B dá para ver aí 2B da Faber-Castell esse aqui acabou vindo num kitzinho que eu comprei de materiais, de uma revista de mangá lá mas é igual a qualquer outro Faber-Castell é o 2B então esse aqui é o 6B você vai achar um 2B nessa cor também em qualquer loja que você for comprar papelaria loja de materiais artísticos, né? esse aqui é um 8B que a marca sumiu aqui porque eu não lembro da marca dele caramba eu não lembro da marca dele ai, qual que é? mas ele é um 8B e é muito bom se você for lá na Fruto de Arte vou dar uma passada lá pelos pelos materiais de desenho na parte dos lápis você vai encontrar um lápis disso aqui finalzinho preto e esse aqui da cor da madeira então o 2B ele já é um grafite mais claro é que eu não estou esforçando o grafite certo? eu estou passando de levinho no papel pra vocês terem uma noção de como fica o grafite no papel então foi o 2B agora o 6B e o 8B você vê que sem esforçar ele já dá uma diferença que legal, né? certo? tem uma outra graduação que eu não citei aqui que eu uso mas é mais com a lapiseira a lapiseira 05 grafite 4B é mais pra contornar que eu uso essa lapiseira que eu gosto de um contorno mais forte né? e ela é mais forte que o 2B, é claro então vai ficar legal se contornar com esse aqui certo? bom, a lapiseira é da Faber-Castell deve ser Art Grip eu uso uma vermelha mas tem a preta verde, azul e outras cores e o grafite que eu estou usando atualmente é o da Pentel 05 4B que é essa caixinha aqui beleza? ele vem com 12 grafites está na faixa de de 4 reais 4,50 alguma coisa assim a lapiseira deve estar uns 10 reais e os lápis acho que não passam de 2, 3 reais cada um a Faber-Castell deve ser 1 real esse aqui que é um pouco mais caro e agora o que mais? tem uns esfuminhos pra que serve o esfuminho? o esfuminho é pra você penetrar o grafite no papel o esfuminho também tem várias graduações eu uso o número 1 e o número 4 justamente por não sombriar muito o desenho por não usar de fato eles muito nem no canal nem fora dele mas a utilidade dele está aqui você espalhar ele com mais facilidade eu usei 1 agora estou usando 4 pra não deixar aquela coisa branca no meio falhada o preço deles também varia de acordo com a graduação o número 1 se eu não me engano ele está uns 4 e pouquinho e o número 4 deve estar uns 5 e pouco alguma coisa assim e bom e se cair a ponta do seu lápis e se quebrar a ponta se a ponta gastar claro você vai estar desenhando você vai usar a ponta o que você pode usar pra fazer uma nova ponta? você pode usar um apontador Faber-Castell não usa outra marca que não seja Faber-Castell ou melhor não sei se tem algum melhor provavelmente deve ter mas usa Faber-Castell que é barato você vai comprar isso aqui por R$1,00 R$1,50 no máximo esses apontadores se você for usar o apontador claro tem também o estilete eu paguei R$3,80 nesse aqui está até envergonhado um pouquinho você pode ver a marca dos lápis aqui que eu apontei né só que cuidado se você for usar o estilete você travar ele aqui ó tá vendo? tem essa travinha aqui aqui ó ele está mexendo se você puxar aqui é que ele é ruim pra caramba mas enfim ele já não vai mexer mais ele está travado mas ele não vai mexer mais mexeu? ah caramba pela fora mas enfim compra um estilete bom então não compra esse aqui não bom e é isso aí eu vou mostrar pra vocês vou apontar aqui é um apontador olha bom então é isso aí foi mais um dica de materiais pra vocês dá um like no vídeo aí se você gostou adiciona os favoritos pra ajudar na divulgação do canal compartilha nas redes sociais se inscreve no canal claro tem vídeo toda semana e bom é isso aí até o próximo vídeo e aí e aí e aí